A priori o que a gente tem para dizer é que a gente, uma parte vocês já sabem, a gente conseguiu um instrumento jurídico liminar para jogar o nosso jogo contra o Liverpool no Maracanã. Hoje nós tivemos uma outra decisão que majorou a multa por descumprimento do contrato. E a gente também hoje conseguiu uma terceira decisão que autoriza o Fluminense a vender os ingressos para o jogo de quarta-feira. Então, em breve o Fluminense já vai abrir a venda para que os tricolores possam comprar o seu ingresso para comparecer ao jogo de quarta-feira. Olha, é óbvio que o Maracanã é a casa do Fluminense. Em termos de provimento de conteúdo de Maracanã, o Fluminense já proveu incontáveis finais de Carioca, jogos épicos no Maracanã, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E é impensável você escrever a história do Maracanã e não citar o Fluminense inúmeras vezes. Então, é óbvio que o Maracanã é a casa do Fluminense. Só que existem jogos onde a gente entende, e o Fluminense hoje tem um pensamento empresarial no seu negócio, e jogos que não vale a pena jogar lá porque não tem apelo, você vai gerar prejuízos a todas as partes e não há sentido em fazer isso. Então, o Fluminense manda seus jogos no Maracanã, naqueles que tem interesse, que ele enxerga, que é proveitoso para o Fluminense, e muitas vezes até pensando no próprio parceiro. É muito cômodo o Fluminense também sentar em cima do seu contrato e fazer absolutamente tudo, sem pensar que uma relação de longo prazo tem que ser também interessante para todo mundo. Então, o Fluminense vai mandar seus jogos na medida do seu interesse, dentro daquilo que prevê o contrato. E aí O Fluminense vai mandar seus jogos no Maracanã.